Na última quarta-feira, 31 de julho, a Estéreo Som participou de uma reunião junto com mais de 50 rádios para a divulgação de um novo projeto da dupla Chitãozinho e Chororó. Foi um bate-papo com as 50 ou 60 maiores rádios do Brasil. É um projeto que Chitãozinho e Chororó tomaram à frente com vários artistas convidados para uma regravação de uma música a la We Are The World, sabe, no estilo do We Are The World. E essa segunda fase foi um encontro com os radialistas, para poder contar um pouco para os radialistas sobre a música que a maioria das rádios do Brasil entrou com a música que faz parte desse projeto. Então, era um bate-papo mesmo com os radialistas do Brasil inteiro. E a Estéreo Som estava lá. Entre todas as rádios participantes, a Estéreo Som foi a única da região escolhida para fazer uma pergunta dupla e ainda foi elogiada pelos sertanejos. Gente, boa tarde. Estão me ouvindo? Você está bonito aí, rapaz. Tudo de amarelo. Gostei do logo. Nossa nova cor aqui é o amarelo, o amarelo-ouro, né? Maravilhoso. Combina muito com as Olimpíadas. Tomara que venha muito ouro para nós. Que bom. E combina muito com a nossa rádio, né? Porque a gente no rádio fala muito de emoção, né, Chitão, Chororó? Sim. E a nossa pergunta, aliás, eu queria agradecer de fazer parte desse time em nome da Estéreo Som, em nome do Caio, fazer parte desse time de radialistas. Já vi vários aí, né? O Jones, o Siqueira. Estou vendo o Henrique aí. Que bom. Que bom estar participando desse evento, desse projeto sensacional. Imagina 58, 60 rádios para fazer pergunta. Ia ficar muito longa a conversa. E cada um mandou uma pergunta que achava legal sobre o projeto. E a nossa foi escolhida para eu poder fazer essa pergunta ao vivo para eles, né? E com relação aos elogios, eles gostaram muito do amarelo da Estéreo Som, né? O amarelo ouro, como eu disse para ele. E o ouro tem tudo a ver, como ele disse, com Olimpíadas. Para a gente, em primeiro lugar, é ouro, né? Que bom. Cezinha ainda ressaltou a importância do projeto encabeçado pela dupla sertaneja, que reuniu 37 artistas do Brasil inteiro. Eu fiz uma postagem essa semana dizendo a honra de poder participar, de representar a Estéreo Som nesse projeto, que é um projeto humanitário, um projeto de ajuda. E no meu programa, eu fiz uma pequena comparação essa semana também sobre We Are The World, os cantores americanos cantando em prol da fome na África, mas também tiveram os canadenses que participaram. Cheguei mais perto do Brasil, teve o Nordeste já, há um tempo atrás, nos anos 80, se eu não me engano, 85, que também era ajuda contra a fome do Nordeste. E agora, mais esse projeto que eu acho sensacional, que vai demorar um pouco, mas a gente vai reconstruir o Rio Grande do Sul. Direito de viver Direito de viver E o milagre vem De mim e de você Todos têm que ver Todos têm que ver